Como o PSDB? Ai meu Deus, a casa das santas, o reduto das ninfas, tem senador na boca do povo? Ah tem, o Delcide foi lá e citou, sabe quem? Nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral por que passa o país. O Aécio Neves. Não, o Aécio Neves, esse que eu vejo todo dia na televisão enchendo a bochecha para falar de moral e bons costumes, é esse. Mas o fato concreto é que o Brasil hoje está frente ao momento mais grave dessas denúncias. Aliás, já é a terceira vez que o nome dele, o negócio está feito e o nome está no meio. O Alberto Yussef já citou o Aécio Neves, um outro cara que é um tal de Ceará, que é identificado como transportador de valores. Eu não sabia, achei que isso era designação de caminhão de carro forte. Agora tem homem que tem essa profissão, transportador de valores, um tal de Ceará, citou o Aécio Neves. As duas investigações relativas a essas duas primeiras citações foram arquivadas. Mas agora na boca de ninguém menos que Delcide do Amaral, aparece novamente o Aécio Neves. Segundo o Delcide, por alguma coisa suspeita numa CPI. Como CPIs são ambientes de coisas suspeitas, não me estranha nada. E mais, antes que o Aécio Neves, que não quis declarar nada ontem. Como assim? Você quer declarar tudo o tempo todo? As acusações são de uma gravidade que ainda nós não havíamos percebido. Está aí o dia inteiro você e outras figuras, hein? Bom, 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 bom. Prende, arrebenta, faz, acontece. Quando é tua vez, você cala a boca, ficou rouco. Tem que falar, o que você tem que fazer? Não sei, se vira. Fala qualquer coisa. Você é santo. Nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral por que passa o país. E a segunda revelação bombástica, absolutamente explosiva, baseada no depoimento de Delcídio do Amaral, que a revista Isto É está antecipando na sua edição desta semana, é a seguinte. Segundo Delcídio, meu caro barulho Tatiana Vasconcelos, segundo Delcídio, quem estava, quem foi o mentor daquela conversa que ele teve com o filho do Severo foi Lula. Ninguém mais do que Delcídio do Amaral está dizendo no depoimento à Polícia Federal que ele fez aquela conversa, teve aquela conversa tramando a fuga do Severo para o Paraguai, com o advogado, com não sei o quê, porque conversa gravada pelo filho do Severo, segundo Delcídio do Amaral, o mentor dessa operação e, portanto, dessa conversa teria sido o ex-presidente Lula. Eu não sei o quanto Delcídio, nas duas informações trazidas pela Isto É, está fazendo revelações que correspondam à verdade, mas trata-se apenas de um senador da República no exercício do mandato, membro do PT e líder, ex-líder, ex-líder do governo no Senado, ex-presidente da Comissão de Economia do Senado. Se Delcídio está fazendo isso para livrar a própria pele, eu não sei, porque eu não sei em que medida isso favorece a permanência dele no Senado, fugindo da cassação que o Conselho de Ética daquela casa começará a julgar. Não sei quantos aliados ele conquistará em defesa do seu mandato, fazendo, eventualmente, delações infundadas, mas as delações estão lá, estão lá na revista Isto É, repito, que começa a circular hoje, antecipando em dois dias a sua edição semanal, quem viver, verá e toca o barco que está pesado, hein? Vamos nessa. Quando o Delcídio comete aquela tentativa de homicídio jogando 400 páginas de merda no ventilador de teto do meu quarto, e ainda me vaza para uma revista inteira, vaza. Como é que pode isso? Vazamento, meus queridos, é quando você dá aquele peidinho no sede discreto e molha a calcinha. É o chamado peido Kinder Ovo, que vem acompanhado de uma surpresinha. Isso daí não foi vazamento nem aqui, nem na China, nem na onde for. Isso daí não foi um rompimento da barragem dessa barca. E como se não bastasse, no dia seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais honesto desse país. Desculpa, estou aqui de nervosa.